E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lorena Rebouças e sou professora de Química do programa Universidade para Todos. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre misturas e processos de separação de misturas. Bom, para a gente entender o que é uma mistura, a primeira coisa que precisamos ter claro em nossa mente é que mistura é diferente de substância pura. Ou seja, a composição química de uma substância pura não é igual à composição química de uma mistura, como podemos ver aqui nesses exemplos genéricos. A mistura, ela será aí a combinação de duas ou mais substâncias. Bom, substâncias puras são substâncias que possuem composição química e propriedades químicas e físicas constantes. Ou seja, são sistemas constituídos por uma única substância, logo possuem propriedades bem definidas. As substâncias puras, elas podem mudar de estado físico, que atualmente nós chamamos de estado de agregação. Essas mudanças de estado de agregação recebem nomes especiais, como a fusão, que é a passagem do estado sólido, que está sendo representado pelo cubo, para o estado líquido, que está sendo representado aí pela gota. Solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido. Vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, que está sendo representado pela nuvem. Condensação ou liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Sublimação, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Resublimação, que é a passagem do estado gasoso para o estado sólido. Essas mudanças de estado de agregação, elas também podem ser vistas na forma de gráfico, através das curvas de aquecimento e resfriamento de uma substância genérica. Na curva de aquecimento, por exemplo, a substância genérica, ela encontra-se no estado sólido, em uma determinada faixa de temperatura. Com o aumento dessa temperatura até uma temperatura específica, a substância, ela passa a coexistir no estado sólido e no estado líquido. Ou seja, nesse ponto, ocorre a mudança de estado sólido para o estado líquido, a fusão, em uma temperatura constante, que nós chamamos de ponto de fusão. Após a fusão, a substância, ela encontra-se no estado líquido, em uma determinada faixa de temperatura. Com o aumento da temperatura até uma temperatura específica, novamente, a substância, ela passa a coexistir nos estados líquido e gasoso. Ou seja, está ocorrendo aí a mudança de estado líquido para o estado gasoso, que é a ebulição, em uma temperatura constante também, que nós chamamos aí de ponto de ebulição. Após a ebulição, a substância, ela se encontra no estado gasoso, em uma determinada faixa de temperatura. É importante salientar que as mudanças de estado de agregação, elas ocorrem em temperaturas fixas. E, ao analisar aí uma curva de resfriamento, nós vamos observar mudanças denominadas de solidificação e condensação, e não mais fusão e ebulição. Bom, as substâncias puras, elas podem ser classificadas em substâncias simples e substância composta. As substâncias simples são aquelas formadas pela combinação de átomos de um único elemento químico, enquanto que as substâncias compostas são aquelas formadas pela combinação de átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes. Nós temos como exemplo aí de substância simples o gás hidrogênio e o gás ozônio. E como exemplos aí de substância composta, nós temos o ácido clorídrico e a água. Perceba que as substâncias compostas, elas vão apresentar aí átomos de alamentos químicos diferentes. Agora vamos discutir um pouco sobre as misturas. Misturas são sistemas constituídos por duas ou mais substâncias. As misturas, elas apresentam proporções variadas de diversas substâncias. Nós temos como exemplo de misturas o soro caseiro, que é uma mistura de água, sal e açúcar. O soro fisiológico, que é uma solução aí de água e cloreto de sódio, a mistura de água e óleo, ou até mesmo o ar que nós respiramos, que é uma mistura aí de gases. Algo importante de chamar atenção é que assim como as substâncias puras, as misturas, elas também podem passar por mudanças de estado de agregação. E essas mudanças, elas podem também ser representadas na forma de gráfico, como nós podemos ver aqui ao lado. Uma mistura comum, diferente da substância pura, ela apresenta pontos de fusão e ebulição em uma faixa de temperatura. Ou seja, na mistura, a gente não vai ter pontos de fusão e pontos de ebulição em uma temperatura específica, ou seja, uma temperatura constante. As misturas, elas podem ser classificadas em misturas homogêneas ou heterogêneas, misturas eutéticas ou as eutrópicas. As misturas homogêneas, ou também podem ser chamadas de solução, são misturas que têm as mesmas propriedades em toda sua extensão. As misturas homogêneas, elas apresentam um aspecto uniforme e possuem apenas uma fase, que é a pausão aí da amostra que vai apresentar as mesmas propriedades. Nós temos como exemplo de misturas homogêneas, a mistura de água e sal ou a mistura de água e açúcar, que são misturas monofásicas. Já as misturas heterogêneas são aquelas que não possuem as mesmas propriedades em toda sua extensão. A mistura heterogênea, ela apresenta aí mais de uma fase. Nós temos como exemplo de misturas heterogêneas, a mistura de água e óleo, que é um sistema aí bifásico. Ou também, se a gente parar para pensar na mistura de água, óleo e sal, onde a gente vai ter três componentes, mas vamos observar apenas duas fases. Então também temos aí uma mistura bifásica. Ou esse terceiro exemplo aqui, onde a gente tem uma mistura de óleo, água e areia. E aí a gente percebe que é uma mistura trifásica. Bom, agora se a gente mistura água e gelo, por exemplo, nós vamos observar que vai ter aí duas fases, né? Uma formada pela água no estado líquido e outra formada pelo gelo que está aí no estado sólido. No entanto, a gente está falando da mesma substância. Então a gente vai dizer aqui que é um sistema heterogêneo e não uma mistura heterogênea, porque se trata aí da mesma substância. Como nós vimos anteriormente, nas cubas de aquecimento e resfriamento de uma mistura comum, as mudanças de estado de agregação ocorrem em uma determinada faixa de temperatura. Isso quer dizer que os pontos de fusão e ebulição, eles não apresentam valores fixos. No entanto, existem duas exceções, que são as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. A mistura eutética é aquele tipo de mistura que se comporta como se fosse uma substância pura no ponto de fusão. Ou seja, apresenta uma temperatura constante no ponto de fusão, como a gente consegue visualizar aqui no gráfico abaixo. Enquanto que a mistura azeotrópica é aquele tipo de mistura que se comporta como se fosse uma substância pura no ponto de ebulição. Ou seja, apresenta uma temperatura constante no ponto de ebulição, como podemos visualizar aqui no gráfico abaixo. Um exemplo de mistura azeotrópica é a mistura de água e álcool, enquanto que um exemplo de mistura eutética é a mistura do gelo com o sal. Além disso, hoje nós vamos discutir também um pouco sobre os processos de separação das misturas, que são os processos utilizados para separar duas ou mais substâncias presentes em uma mistura. O primeiro processo de separação de misturas que nós vamos discutir é a catação, que é um método simples de separação de misturas. Nesse método, os componentes de uma mistura, formadas por sólidos de diferentes tamanhos ou por um sólido não dissolvido no líquido, são separados utilizando-se as mãos, uma pinça ou um pegador para retirar o sólido. Temos como exemplo de catação quando separamos os grãos de feijão das pedras, quando vamos cozinhar o feijão, ou quando separamos o lixo. O segundo método de separação de mistura que nós vamos ver é a peneiração, ou como também pode ser chamado tamização, que é um método que utiliza-se uma peneira para separar os sólidos de diferentes tamanhos. Ou seja, as partículas maiores, elas ficam retidas na peneira, enquanto que as partículas menores, elas passam pela malha. Temos como exemplo de peneiração quando separamos na construção civil a areia do cascalho, ou quando peneiramos a tapioca para fazer um beijudo, ou quando separamos aí alguma poeira, alguma sujeira ou impureza da farinha de frio. Já a levigação é um método no qual sólidos de diferentes densidades são separados através da corrente de água. Ou seja, a força da água, ela é utilizada para arrastar o componente menos denso dessa mistura. Temos como exemplo de levigação quando a gente separa o cascalho ou areia do ouro nos garimpos. Nesse processo, utiliza-se uma rampa de madeira ou uma bacia em que se passa a corrente de água para separar aí os componentes. Além disso, temos também o processo de ventilação, que é o método físico no qual sólidos de diferentes densidades são separados pela força do vento. Ou seja, o componente menos denso da mistura é arrastado pelo ar. Temos como exemplo aqui de ventilação, quando a gente separa a casca do arroz do arroz ou quando separamos os grãos de amendoim da sua casca. Já o processo de separação magnética é o método no qual misturas de sólidos que apresentam propriedades magnéticas são separados a partir de um ímã. Nós temos como exemplo de separação magnética quando a gente separa a limária de ferro da areia através de um ímã ou quando separamos os pregos da areia, por exemplo, na construção civil, que pode acontecer, com um ímã também. Outro processo de separação é a decantação, que é um método de separação de misturas heterogêneas formada por sólido líquido ou por líquidos por diferenças de densidade. A mistura é posta em repouso e após algum tempo o componente menos denso posiciona-se acima do componente mais denso, por ação da gravidade. Temos como exemplo de decantação quando se separa a mistura de água e areia ou quando se separa a mistura de água e óleo. Algo importante de ressaltar também é que o processo de centrifugação seria uma decantação forçada, ou seja, a mistura é submetida a movimentos de translação em um equipamento chamado de centrífuga. Já a filtração é um método no qual um filtro de papel retém o componente sólido de uma mistura formada por um sólido em gás ou por um sólido não dissolvido no líquido. Nós temos como exemplo de filtração quando se separa água e areia ou quando fazemos o café, que a gente separa o pó do café do café através do coador. Temos também a filtração a vácuo, que é um método que acelera a velocidade da filtração por meio de uma bomba a vácuo, como podemos visualizar aqui do lado. Isso ocorre porque o líquido filtrado, ele não apresenta resistência ao ar ao cair dentro do recipiente. Nós temos como exemplo de filtração a vácuo quando se separa areia e água ou quando se separa uma mistura pastosa. Já a destilação simples, que é um outro processo de separação de misturas, é um método utilizado para separar os componentes de uma mistura formada por um sólido dissolvido em um líquido ou por líquidos miscíveis por meio dos pontos de ebulição também. O líquido com um menor ponto de ebulição, ele vai ser vaporizado, em seguida ele é condensado no condensador, ou seja, retorna ao estado líquido e depois ele é recolhido em um recipiente, como mostra a imagem ao lado. Um exemplo de mistura que pode ser separado por destilação simples é a separação da água com o sal. Já a destilação fracionada é um método utilizado para separar os componentes de uma mistura de dois ou mais líquidos miscíveis que apresentam pontos de ebulição próximos. Isso acontece com aquelas misturas que não conseguem ser separadas por destilação simples, porque apresentam aí os pontos de ebulição muito próximos. Numa destilação fracionada, a mistura vai ser aquecida, fazendo com que os líquidos sejam vaporizados, porém antes deles serem condensados, eles vão passar aí por uma coluna de fracionamento, onde vai separar esses vapores. Nós temos como exemplo de destilação fracionada, quando a gente separa a água da cetona ou quando queremos aqui a separação dos constituintes do petróleo. Já o processo de flotação é um método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por dois sólidos, os quais não se dissolvem e um deles é mais denso. Um dos sólidos é mais denso do que o líquido, em seguida ocorre uma decantação. Um exemplo de flotação que podemos dar é quando se adiciona a água a uma mistura de areia e serragem, ou quando se adiciona a água a uma mistura de areia e isopor. Já o processo de separação denominado coagulação é o método no qual uma substância é adicionada a uma mistura com o intuito de se unir a componentes sólidos que estejam em suspensão em um líquido, como podemos visualizar aqui na imagem abaixo. Com a adição do coagulante, o coagulante vai se unir, por exemplo, aqui às impurezas, formando um precipitado, que em seguida vai decantar. Um exemplo de coagulação que nós temos é quando se adiciona o sulfato de alumínio na água nas estações de tratamento de água. Além disso, é importante salientar também que o processo de floculação é um método que complementa a coagulação, já que nele a mistura é agitada para favorecer a ação do coagulante. Agora nós vamos discutir duas questões que abordam alguns dos conceitos trabalhados na aula de hoje. Primeira questão é do Enem de 2019. Na perfuração de a jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem que ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como a água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. A primeira etapa desse beneficiamento é a... Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é o que o próprio enunciado diz, ó. Junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como a água salgada, areia e argila. Opa, então trata-se de uma mistura heterogênea que vai ter densidades diferentes desses componentes. Então com essa informação a gente já consegue ver mais ou menos qual é a opção, né? Mas vamos analisar todas. Primeira opção aí é a decantação, que a gente sabe que é um método de separação de misturas heterogêneas, que pode ser do tipo sólido líquido ou de líquidos que vão ser separados por diferenças de densidade. Opa, a gente já achou qual pode ser a resposta, né? Já que se trata de uma mistura heterogênea, onde tem componentes aí que vão apresentar densidades diferentes. Mas vamos analisar as outras opções também. Na letra B e na letra C, evaporação e destilação são processos de separação de misturas homogêneas. Nesse caso a gente está falando de uma mistura heterogênea. Então não pode ser nem a letra B, nem a letra C. Na letra D a gente tem o processo de floculação, que a gente sabe que é um método complementar a coagulação, que é um método em que as partículas muito pequenas elas são agregadas, né? Formando floculos, para que depois possam ser decantados. Então não pode ser aí também a letra D. Já a letra E, a gente tem um processo chamado de filtração, que é um processo em que a mistura, ela passa por um filtro. E o petróleo não vai acontecer isso com o petróleo, então também não pode ser a letra E. Então a resposta correta aqui para essa questão é a letra A, decantação. Segunda questão, questão da NIS de 2015. Um quadro apresenta a composição do petróleo, e aí ele apresenta o quadro aí abaixo. Para a separação dos constituintes, com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é A? Então, a gente falou na aula sobre isso, né? Como é que separava aí o petróleo. A separação das frações do petróleo é realizada por destilação fracionada, que é um processo no qual os componentes da mistura homogênea, né? Vai ser separado a partir das diferenças de temperaturas de ebulição. Então, com essa informação, a gente já consegue perceber aí que a resposta vai ser, né? A destilação. Só que ele nem especifica se é a destilação simples ou fracionada. Mas a gente sabe aí que é a destilação fracionada que vai conseguir separar aí os constituintes do petróleo. Mas vamos analisar também as outras opções. Letra A, filtração. A gente sabe que o petróleo não vai ser separado por um filtro. Então, não pode ser filtração. Letra C, decantação. A gente sabe que a decantação é um método aí de separação que vai separar sólido, líquido ou líquidos a partir das diferenças de densidade. Não é o que acontece aqui com o petróleo. Então, não pode ser a letra C. Letra D, precipitação. Na precipitação, ocorre aí a formação de uma nova substância, que a gente chama de precipitado. Não é assim que se separa o petróleo. Então, também não pode ser a letra B. E letra E, centrifugação. A gente viu que a centrifugação é uma decantação forçada. Ou seja, é uma decantação acelerada. Então, também não pode ser a letra E. Então, a resposta correta aqui dessa questão é a letra B, destilação. Só que a resposta mais correta possível seria destilação fracionada, que foi o que a gente viu na aula. Aqui são algumas referências que eu utilizei para fundamentar as discussões da aula de hoje. Utilizei um livro de ensino superior e quatro livros de ensino médio. E aqui eu termino com uma frase de Juscelino Kubitschek. Pouco valerá para uma sociedade de progresso sem a base sólida da educação, em que se alicerçam os pilares eternos da dignidade humana. Aqui são os meus contatos, né? E-mail e rede social. E é isso. A nossa aula termina aqui. Tchau, tchau. E até a próxima.